E não é que eu tô aqui de novo, olha que arte doida eu resolvi fazer dessa vez, uns tentáculos saindo do guarda-chuva. Será que vai ficar legal? Então senta aí bem confortável e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá, né? E antes de mais nada, adivinha, né? Curte o vídeo, clica naquele negocinho lá de se inscrever e se não, de verdade, vou parar o vídeo aqui e ninguém vai ver mais nada. Deixa eu ver... Não, beleza, já curtiu. Então vamos continuar aí. Bom, provavelmente vai ser mais um speed art com as mesmas técnicas dos outros vídeos, mas sempre é uma situação diferente em que a gente às vezes acaba usando outros tipos de configurações e especialmente nessa eu vou usar uns assets que é para deixar com cara de chuva, né? Que eu vou fazer esse ambiente chuvoso. E é um asset que faz parte de um pack que eu tô vendendo. Então quem tiver interesse, achou legal e quiser mais informações ou deixa aí nos comentários, mas eu vou deixar aí na descrição o link para quem tiver interesse, tá bom? Então vamos lá. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pronto. Foi, né? Gostaram ou acharam uma merda? Bala aí pra mim nos comentários. E lembrando mais uma vez que eu tô deixando aí o link pra esse pack de imagens e também minhas redes sociais. Então é isso. Obrigado aí pela audiência. Valeu, galera.